Se a gente fosse fazer um tutorial rápido aqui de precificação, a primeira coisa é você entender quais são os teus custos, né? Então, putz, eu tenho uma... Vocês estavam brincando antes, tem três quartos na minha casa, eu atendo na minha casa, é home studio, é home office. Eu atendo na minha casa, então eu não tenho custo de empresa? Claro que tem. Você não está usando um quarto da casa para fazer isso? Ah, mas a casa é minha. Tá, mas por quanto você alugaria a tua casa? Ah, é por três mil? Então, mil reais aí é custo da tua agência, da tua empresa, do teu negócio. Separa esses mil reais e bota lá no teu custo. É bom para criar caixa também, para poder... Não é nem caixa, você tem que pagar esse custo. Uma reforma, comprar um condicionado, o cara conseguir ter mais conforto de trabalho, né? Tá, e aí tem mais coisa? Tem, esse é o custo básico, mas aí tem telefone, água, luz, internet. Tudo que você usa na empresa tem que precificar. Ah, mas eu uso em conjunto com a casa, faz a mesma conta, divide por três. Tem três quartos, divide pelo tamanho, por quantos quartos tem, né? Os insumos, você vai ter insumos também. Deslocamento, aí já é um custo variável. Se eu trabalho na minha cidade, eu atendo meus clientes na minha cidade, eu tenho que levar em conta o custo de deslocamento, quanto eu gasto de combustível, de tempo para visitar um cliente e tal. Então, eu vou precificar isso. Aí tem softwares, né? Licença de software, essas coisas. Então, você vai... Começa a somar tudo isso e coloca isso numa planilha para você entender quais são os seus custos operacionais, fixos e variáveis. Tem os fixos que é o mesmo todo mês e os variáveis que às vezes... Puta, um tráfego, uma licença que entrou a mais, alguma coisa assim e tal. Claro que você não vai cobrar a licença de todos os clientes. Aí são aquelas que você usa na tua operação. É a tua operação que tem que estar paga ali. Fez essa conta? Divide por dez. Por que divide por dez? Porque se não é justo você cobrar todos os seus custos de um cliente, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, cara, divide por dez. Quando você tiver dez clientes na carteira, você divide por quinze. Quando você tiver quinze, divide por vinte. E aí você vai ampliando um pouco mais e isso te dá uma margem melhor para trabalhar com o teu cliente, não cobrando, não onerando tanto ele com os seus custos. Mas isso vai para a tua planilha de precificação. Fez isso? Qual que é o segundo ponto? Salário. Como é que eu calculo o salário? FGTS, décimo terceiro, férias. Leva tudo isso em consideração. Tem site que você consegue calcular salário, bota lá custo de um funcionário, aí bota o valor de salário. Cinco mil reais por mês, ele vai te dar qual que é o valor real desse cara que custa por mês para você colocar lá na planilha. Aí você vai dividir isso por vinte e por seis vírgula quatro. Ah, mas por que isso, Robson? Porque o cara trabalha vinte dias por mês e ele tem mais ou menos seis vírgula quatro horas de produção por dia. E hora de produção, cuidado, tá? Não é o cara que vai trabalhar seis horas, ele trabalha oito, mas de oito horas, seis vírgula quatro são efetivamente produtivos. Se o cara for bom, ele vai produzir. É. Isso daí eu vi no Romanity, cara, num curso deles, sobre a quantidade de horas produzidas de uma pessoa por dia. É, foi feita uma pesquisa bem ampla sobre isso e tal, e um funcionário bom, ele consegue produzir seis vírgula quatro horas por dia. É, bom mesmo, assim, tipo... Cara, bom. Geralmente é quatro, cinco horas, ali o máximo. Exatamente. E é até estranho quando a pessoa ouve isso a primeira vez, né? Pô, mas eu pago oito horas para o cara produzir. Calma, velho. É, ele tem que ir no banheiro. É normal, né? É um robô, né? Ele vai olhar para o celular. E aí tem também... Vai parar, pensar. Tem também um estudo que, tipo, se você privar ele de procrastinar, vai dar ruim, porque você tem que ter um equilíbrio entre o ocioso e o operacional, de fato. Exato. Então, isso acontece e tal. E aí, essa 6,4 é bom. Aí, você vai dividir esse salário desse cara por 20, por 6,4. Você vai entender qual o custo hora dele. E aí, você vai começar a planejar os seus serviços. Então, esse cara demora duas horas para registrar um domínio, subir um site e configurar. Duas horas vezes o trabalho dele é o custo base para poder fazer esse serviço. Ah, para fazer um site, de fato, quanto tempo ele demora? 20 horas é o custo base do site. É esse tempo que você pegou do salário dele dividido por 20, dividido por 6,4 vezes 20 é o custo base de um site. Não é o que você tem que cobrar, né? Não é o que você tem que cobrar, é o custo base. Então, eu descobri que eu tenho custos operacionais, que eu vou dividir por 10 e isso vai para o preço. Vou pegar todos os serviços que eu vou entregar e vou somar o custo base hora de quem vai fazer esse serviço. E vou somar esse valor, eu vou jogar lá dentro também. Então, eu tenho custo hora e custo operacional. Agora que vem a brincadeira, eu tenho que cobrar o que agora? Margem de lucro. Aí eu vou começar a fazer o markup. Então, se eu estou em uma agência com uma, duas pessoas, a minha margem de lucro vai ser 50% ou 60%. Você é louco, Robson? Não, é isso. Fica tranquilo que é isso, a gente já mentorou mais de 2 mil agências, é o que você vai botar de margem de lucro. Se a agência é muito maior, aí você aumenta a margem por quê? Porque vai ter mais custo de operação, vai ter mais funcionário para pagar. E os projetos também vão ser maiores. E aí você diminui a margem. Então, uma grande agência vai ter uma margem de lucro de 20%, 30%, mas vai ter projeto muito maior e muito mais projeto rodando. Uma agência pequena vai ter uma margem de lucro de 50%, 60%, vai continuar sendo competitiva porque o custo dela é menor, então o preço vai ser mais ou menos o mesmo de uma pequena e de uma grande agência. A diferença é o tamanho da operação. Então, é assim que a gente regula o tamanho do projeto, a margem de lucro. Estou sozinho, 60%, tenho eu e mais um funcionário, 50%, eu mais 2,50%, aí você vai ajustando isso para poder pagar todos os custos. Joguei a margem de lucro nesse preço. Tenho três coisas aí. O que eu tenho que botar agora? Margem de negociação. A gente bota geralmente 20%. Por quê? Porque se o cara pagar a vista, eu dou 20% de desconto para ele. Senão, ele paga o valor cheio, dividido por 12, sem juros. E sempre, cara, dica para você, sempre que for precificar, você não chega para o cliente e fala, você vai me pagar R$3.600 por... R$3.000 por ano. Não, melhor. Deixa eu pegar, fazer uma conta aqui. R$36.000. Você não vai me pagar R$36.000 por esse projeto. Não é R$36.000. Não é R$3.000 por mês. O projeto é R$36.000. Mas eu vou te fazer R$3.000 por mês. Sacou? Esse negócio de parcela, de atrelar o cara a uma parcela, fica muito caro para ele. Então, quando você coloca para ele dizer, o projeto é R$36.000, ele fala, caramba, eu não tenho R$36.000. Mas eu vou te fazer em 12 vezes sem juros? Ah, tá. Então, beleza. Sacou? Está mais ou menos por aí. E aí, o que a gente costuma fazer? Como eu tenho essa margem de negócios, eu vou lá e vou dizer, o teu projeto é R$54.000. Mas, se a gente fechar hoje, eu consigo fazer para você pelos R$36.000. E eu consigo a gente fazer em 12 vezes sem juros, num contrato anual. Aí, você baixa a curva de entrada, você consegue fazer uma boa ancoragem, geralmente ele nem vai te pedir desconto a mais, porque você já deu um desconto. Tá? Só que ainda não é esses R$36.000. Aí, depois que você somou tudo, as margens e tal, o imposto é o último. Aí, você tem uma especificação científica. Ah, mas eu não pago imposto porque eu sou ME, Robson. Beleza, mas já bota 12% de imposto. Não, mas eu vou começar agora, a microempresa é 6%. Beleza, mas já bota 12% de imposto. Sabe por quê? Quando você tiver 6 ou 7 clientes, você vai superar a margem de R$81.000 no ano. Que talvez hoje, quando você está assistindo o podcast, já não seja mais R$81.000. Mas, enfim. A gente espera que em meio ano, você supere o MEI e tenha que ir para uma EPP ou para uma MME. E aí, você vai entrar com 6% de imposto. Mas aí, daqui a pouco, você vai superar ali os R$360.000 no ano. E aí, vai virar 12%. E aí, você tem uma carteira de clientes cobrando 6%. E aí, você quebra totalmente seu fluxo de caixa. Então, já começa cobrando 12% de imposto. E isso aí, você vai jogando para uma reserva, para um fundo de emergência, investindo. Vai guardando. Sobre reserva, também muito importante. Vai guardando sempre 20% daquele lucro, daquela margem de lucro. Deixa no caixa da empresa, bota no fundo. Open Door. Você vai guardar 6 meses de abertura da tua empresa. Puta, eu vou contratar o Cauê. Eu vou pagar para o Cauê R$3.000 por mês. Durante os 3 primeiros meses, ele não vai trazer lucro para a tua empresa. Porque é um processo de aprendizagem. Então, eu vou guardar R$9.000 nesse fundo de emergência antes de contratar o Cauê. Ah, mas o custo base da minha hora não está pagando esse funcionário? Não. O custo base que você cobra na tua planilha, ele cobre o custo base. O que cobre o salário do teu funcionário é a quantidade de contratos vezes a quantidade... O valor do contrato vezes a quantidade de clientes. É o fluxo de caixa. Não tem como você falar, olha, nesse projeto aqui eu vou pagar o salário do meu cliente. Não. O salário do meu funcionário. Vai ter uma parte ali, né? Você tem 10 contratos de R$2.000, então você ganha R$20.000 por mês. Desses R$20.000, existe uma margem de lucro da empresa. Dessa margem de lucro, você tem que pagar o funcionário. O que você cobre durante o desenvolvimento, essa parte científica, é a base do projeto mesmo, é o custo do projeto. E, cara, você veio falando assim, eu devo estar pensando, pô, deve ter uma galera escutando a gente pensando, cara, eu tentei anotar tudo, mas eu não consegui. O que eu faço agora? Deixa eu voltar o podcast, sim. Vou deixar aqui abaixo na descrição algum material, alguma aula, alguma coisa mais aprofundada, porque a gente tem conteúdo gravado de precificação. Obviamente não se compara ao conteúdo do curso em si, onde você entrega a planilha que é automatizada e pronto, mas a gente tem conteúdo. Na verdade, não é uma planilha, tá, gente? Ele é uma... A gente chama de planilha de valor, mas ele é uma ferramenta completa, é um framework de precificação. Então, na planilha de valor, você começa calculando o salário automaticamente, você bota lá R$2.000, ele já calcula FGTS, 13º, férias, vai te dar o valor real. Você pega esse valor real e joga na planilha de funcionários, ele já te dá o valor hora, ele já atualiza a base de serviços com esse valor hora. Então, assim, todo o processo está automatizado, tem uma aba que é só de serviços, tem uma aba que é só de plano de gestão, que é o que você vai cobrar mensalmente. Então, a planilha tem tudo isso, mas a gente tem conteúdo gratuito ensinando a montar a estruturar isso tudo também. É, eu vou colocar aqui abaixo, porque você consegue olhar com mais calma, vai ser já mais... Provavelmente vai ser alguma aula onde você vai mostrar a tela, enfim. É o outro do mais técnico, né? É, quando é mais técnico, então outra hora você para e dá uma olhada com calma.